Já estamos em Luanda, na última província de Cássings. Cheio de candidatos com talento, que sonham ser a próxima estrela do seu país. Quantas estrelas existem em Luanda? Passou! Vai levar o nosso grande sim! Será que os concorrentes têm a lição estudada? O que significa este concurso para ti? A esperança. Essa é uma oportunidade tão grande que achei melhor não perder mesmo. Estou na Bahia, Luanda, Gilberto Gil, Luanda. E o que têm a dizer sobre jurados? Acho que estão a fazer um excelente trabalho. No meio de tantos candidatos... São mais de 10, mais de 11, mais de 13 mil pessoas, é muita gente. Temos uma certeza... Passaporto dourado na mão, isso é sinal que as coisas correram bem. Porque aqui, só o melhor pode ganhar. Será que a próxima estrela da música angolana está aqui? Sim! Unitel Estrelas ao Palco. Sábado, com repetição. Domingo, no Zap Viva. Não percas também, de segunda a sexta, os diários do Unitel Estrelas ao Palco.